E um imenso vazio aqui dentro. Portanto, o diabo não poderia ter escolhido um pai e uma mãe mais adequados. Acontece que ele esqueceu de um detalhe. Que todo e qualquer ser humano tem uma chance com ele. E quando eu vi essa chance, diante de mim, Ricardo, eu agarrei com todas as forças. Eu conheci pessoas boas, gente de fé que me ajudou muito. Agora o que mais me sustentou... Foi ela, a Bíblia. Você, o traidor. Você se acha tão inteligente, né? Tão brilhante, que foi incapaz de perceber que o idiota aqui, o covarde, cuja opinião não tem valor absolutamente nenhum nesse lugar artificial. Estúpido! Eu cansei de você, Ricardo. Eu não só cansei de você, como eu não tenho medo de você, Ricardo. Entendeu? E o que acha que vai te acontecer agora? Por que me importa. O que tiver que acontecer, será. Eu estou em boas mãos. Eu estou nas mãos de Deus, Ricardo. Eu estou em paz. Seu bufão. Eu vou te mostrar como está sozinho e sem paz. Agora mesmo. Como eu acho que consegui controlar o mundo? Não foi todo mundo. Vocês sabem que vão perder. Você pode ser o demônio, estar possuído por ele, mas uma coisa é certa. Você não é completamente estúpido. Vocês sabem que vão perder. Acha mesmo que ele vai acolher o playboy? O enganador de mulheres? O farrista e irresponsável? Adriano Montana? Eu tenho certeza disso, Ricardo. Montana. Absoluta. Ele disse, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As fracas para confundir as fortes. E as desprezíveis. E as que não são para aniquilar as que são. Bem. Acho que quem vai aniquilar alguém aqui, Babo, não é você. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Quanta baboseira. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte.